Rooks Rock Oar 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 Me ajuda a caminhar, ele é a minha vida Tja, tja, é quem me faz sonhar Me ajuda a conquistar e realizar Temos que lutar pra vencer Temos que plantar pra colher Temos que cultivar com amor E a suma do fruto amadurecerá Tja, tja, é amor É a esperança que há em cada um de nós Ele é a vida, é o sol Tja, tja, é calor Ele é a riqueza que há em cada um de nós Ele é a vida, é o mar O mar Tja, tja, é quem me faz cantar Me faz cantar Me ajuda a caminhar, ele é a minha vida Tja, 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 é quem me faz sonhar Me ajuda a conquistar e realizar Me ajuda a conquistar e realizar Tja, 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 é a flor Ele é a pureza que há em cada um de nós Ele é a vida, é o ar Leão Tja, tja, é o leão Ele é a chuva, é o vento, é tempestade Ele é raio, ele é trofão Raiz Tja, tja, é a raiz Ele é a pureza da virtude que pode fazer o homem ser feliz Fiel, fiel, fiel Tja, tja, é fiel E está além das estrelas e das galáxias Dos anjos e os arcanjos que há no céu Leão, leão, leão Tja, tja, é o leão É o leão Ele tem a chave que pode abrir a porta Pro reino da salvação E a luz Tja, tja, é a luz E está nos ensinamentos Nas palavras Nos milagres E mistérios De Jesus E a roxa Leão, leão, leão Tja, tja, é o leão E dele flui o rio De águas vivas Onde se encontra o poder da salvação Tja, tja, é o amor É o amor É a esperança que há em cada um de nós Ele é a vida, é o sol Rolos Rock Rolos Rock Tja, tja, tja hinchê tja, tja, coska